Rael prepara-se para entrar em Gaza a qualquer momento. Até agora estão confirmados mais de 4 mil mortos e 13 mil e 200 feridos, numa altura em que o corredor humanitário em Rafah ainda não está aberto. Lincoln voltou hoje a território israelita e durante a reunião com Netanyahu, as sirenes tocaram em Tel Aviv e ambos foram obrigados a abrigar-se num bunker durante 5 minutos. Mais de uma semana depois, o combate intensifica-se. Israel promete atacar com tudo, por terra, água e mar. E na fronteira com Gaza, as tropas já estão concentradas. Mais de um milhão de pessoas foram obrigadas a abandonar as casas nos últimos dias, perante o medo de uma ofensiva terrestre israelita. Levam tudo o que conseguem com eles, mas chegam à fronteira e não têm como abandonar o território. Esta manhã foi anunciada a abertura da passagem de Rafah entre Gaza e Egipto, mas rapidamente Israel negou cessar fogo. Mais tarde, Blinken, depois de uma semana de visita a seis países do Médio Oriente e de volta a Israel, deixou a garantia da abertura do corredor humanitário. No que diz respeito a Rafah, tive uma conversa muito boa com o presidente El Sissi. O Egito vai apoiar Gaza com muito material e Rafah vai estar aberta. Estamos a implementar com as Nações Unidas, com o Egito, Israel e outros, o mecanismo para obter assistência e levá-la às pessoas que precisam. Os camiões com a ajuda tão necessária em Gaza permaneciam esta manhã na estrada, à espera de desenvolvimentos. Mais de uma centena de camiões, onde seguem, entre outros bens, mil toneladas de material médico. Enquanto o comboio humanitário aguarda, os ataques em Gaza continuam e Netanyahu deixou um aviso. Estamos focados num objetivo, reunir forças e avançar para a vitória. Para isso, precisamos de determinação. A vitória leva tempo. Hamas e Hezbollah não nos testem na fronteira norte. Não voltem a cometer o mesmo erro, porque hoje o preço que vão pagar vai ser mais caro. Esta segunda-feira, o Parlamento da Palestina teve de ser evacuado. A sessão que acontecia teve de ser interrompida por um breve período. As Nações Unidas referem que em menos de 24 horas, Gaza vai ficar sem água, eletricidade e combustível. Já o Unicef fala em falta de condições para as crianças palestinianas e afirma que algumas estão a beber água do mar. O Hamas já tinha vindo dar conhecimento de que o abastecimento de água não tinha sido reposto, mas a afirmação foi contrariada por Israel. Dezenas de centros estratégicos foram destruídos. Ao longo da faixa de Gaza, um dos alvos foi a sede de um dos comandantes do Hamas. Há também quatro hospitais no norte de Gaza sem funcionar depois dos bombardeamentos. As forças de defesa de Israel revelaram ter detido 40 pessoas numa operação na Cisjordânia. Metade pertenciam ao Hamas. Com um novo balanço, a organização terrorista anunciou 199 reféns que Guterres já apelou para que fossem libertados. O Hamas não fala da libertação destas pessoas, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão anunciou que o grupo terrorista está disposto a libertar os prisioneiros. No entanto, apenas se os bombardeamentos israelitas pararem. O presidente da autoridade palestiniana afirmou que as políticas do Hamas não representam de todo a comunidade da Palestina e neste vídeo, partilhado nas redes sociais, mostra um ataque do Hamas em Israel. Ainda hoje, pelas 23 horas de Portugal, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, com sede em Nova Iorque, vai reunir-se para discutir o conflito. Na reunião, vai ser discutido um projeto de resolução distribuído pela Rússia e um texto que condena os odiosos ataques terroristas do Hamas apresentado pelo Brasil. Amanhã, há uma cimeira de emergência dos líderes da União Europeia sobre a guerra e as consequências que poderá implicar para a segurança da Europa. Num vídeo partilhado nas redes sociais, Charles Michel admite que este conflito pode agravar as tensões entre as comunidades e alimentar o extremismo. O presidente do Conselho Europeu disse também que existe um grande risco de migração e movimentos de um grande número de pessoas para países vizinhos.